Eu adiantei aqui no canal às 9 da manhã desse domingo que o João Brigatti estava balançando e podia cair. Quatro horas depois a direção oficializou a saída do treinador. Caiu então o João Brigatti, técnico da equipe do Santa Cruz. Eu vou analisar a queda dele, o trabalho dele foi muito, muito mal. Acho que não rendeu nada para o Santa Cruz, uma passagem realmente desastrosa. E o Ney Pandolfo está deixando o Santa Cruz também. Depois de dois anos o Ney Pandolfo está deixando o Santa. Quais os nomes que o Santa já tem? Olha, agora há pouco eu conversei com uma pessoa próxima realmente da direção do futebol do Santa sobre alguns nomes que estão surgindo. E vou adiantar para vocês aqui os nomes, algumas surpresas, outras nem tanto. Mas no momento o Santa Cruz busca o treinador para ontem. Porém, Roberto de Jesus coloca o time na terça-feira diante do Cianote pela Copa do Brasil. Um jogo importantíssimo, se não um dos mais importantes do ano da equipe do Santa Cruz em 2021. Mas a expectativa, torcedor, é que nessa segunda-feira o Santa já tenha o nome definido e contratado para comandar o Santa e já, quem sabe, acompanhar o time no jogo da terça-feira. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Já chega, já dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo, deixa o seu comentário, a sua opinião é muito importante hoje para você dizer qual treinador que você acha que o Santa deve contratar. Também a sua opinião sobre a saída do técnico João Brigatti, que comandou o Santa Cruz em apenas 13 jogos. Eu vou falar tudo aqui dentro do canal. E qual treinador se encaixaria nesse momento no Santa? Então, olha, esse é o nosso canal, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Fala do canal para todo mundo, galera. Se você já está inscrito, muito obrigado. Se não está inscrito, se inscreve, por favor. Ativa o sininho, compartilha o vídeo com todo mundo aí. Porque, olha, hoje às 9 da manhã, nesse domingo, eu apenas comentei sobre a saída do técnico João Brigatti, que estava balançando, alguns membros da diretoria de futebol já queriam a saída e estava se decidindo. Não estava oficializada ainda a saída do João Brigatti. Porém, quatro horas depois do meu comentário, por volta de uma hora da tarde, ou até antes de uma hora da tarde, a direção oficializou, então, a queda do técnico João Brigatti. Eu acho que o João Brigatti não acrescentou nada nesse grupo do Santa Cruz. Nesse momento do Santa, ele passa realmente com uma passagem relâmpago sem história no clube. O Santa Cruz fez 13 jogos sob o comando do João Brigatti. Foram quatro vitórias, dois empates e sete derrotas. 35,8% aproveitamento. 35,8% é muito baixo, torcedor. Quer dizer, o time do Santa em nenhum momento mostrou um grande futebol. Acho que o João Brigatti chegou, tentou alguma coisa sem nexo no time. Acabou quase que queimando alguns jogadores que estavam surgindo no time do Santa. E ele sai sem deixar nada. Quer dizer, o Santa Cruz realmente sem um padrão de jogo, sem uma estrutura técnica ou tática, sem aproveitamento de ninguém. Enfim, trabalha realmente muito, muito mal do João Brigatti. Pode ser que ele realmente não tenha se identificado com esse trabalho da diretoria de futebol do Santa e também dessa nova gestão do Santa que começa. Mas desde já, a gente diz o seguinte, quando a gente vê um treinador que ele começa a trabalhar, você já nota mais ou menos o que é que ele vai produzir, quais são os seus pontos fortes, o que é que ele busca. E ele, em toda hora, se atrapalhava. Às vezes a gente esperava um time e vinha outro. Às vezes ele treinava um time e colocava outro. E isso foi desgastando o torcedor. E o Santa Cruz teve a pior campanha da Copa do Nordeste. Eu acho que marcando uma história negativa no clube. O Santa Cruz termina como lanterna, eliminado na primeira fase, com apenas uma vitória e sete derrotas. Isso é triste demais, realmente. É uma situação lamentável o que aconteceu com o Santa Cruz. E derrotas em casa, que realmente atrapalharam, eu acho, o trabalho. Eu não sei qual é o critério que foi usado para contratar o João Brigatti. No começo a gente até criava uma expectativa, um treinador que está surgindo, com ideias novas, quem sabe dá certo. Mas quando chegou, realmente foi um fiasco. Deixou muito a desejar. E não se engachou no time do Santa e nem engachou o time. O time do Santa realmente não viveu só de altos e baixos. Viu de baixos. Porque nessa campanha, em 13 jogos, torcedor, quer dizer, só quatro vitórias, dois empates e sete derrotas. É muito pouco. E as vitórias não foram convincentes. O Santa Cruz vencia, mas não convencia. O Santa Cruz passava, mas não era aquela coisa que dava ao torcedor uma segurança, uma confiança. O próprio grupo de jogadores não tinha essa confiança do João Brigatti. O próprio grupo de Santa Cruz não dava um passo em direção a um acerto. As coisas realmente eram muito maus. Treinado, escalado, definido. Você não via nada analisando o time do Santa. E realmente o João Brigatti saiu porque os seus números não ajudaram. Mesmo com alguns jogadores, a gente sabe que precisando de contratação no time do Santa em algumas posições pontuais. Jogadores que também não estavam rendendo. Mas a gente sentia que o grupo não tinha aquela confiança no treinador. E agora, começa essa nova fase. Com um novo treinador, com uma nova filosofia. Inclusive, torcedor, com uma filosofia diferente da gestão. Porque sai o Ney Pandolfo, que estava há dois anos no clube. E que trabalhou na gestão anterior do Tininho. E começou nessa gestão também do Joaquim Bezerra. E agora ele deixa. Ele mesmo pediu para deixar o clube. E já tem propostas de outros clubes. Eu vou analisar aqui no canal. Em vídeos posteriores. Em vídeos que a gente vai ainda produzir. Porque eu já sei, basicamente, quais são as propostas que ele tem. Para onde ele deve ir. Mas isso fica para o próximo assunto. A questão é que agora, para tudo no futebol. Do Santa e vai começar novamente. Vai começar novamente com a chegada do novo treinador. Do novo executivo. Essa filosofia do Santa vai ser mudada a partir de agora. E todos nós estamos torcendo para que seja para melhor. Que o Santa possa investir. E eu já vou falar sobre os possíveis treinadores do Santa. Para ser anunciado nesta segunda-feira. O nome do novo comandante coral. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site. Faça seu pedido. E receba a sua Pitu em casa. Olha, desde que eu soube a notícia. Que eu adiantei em primeira mão aqui. Nesse domingo pela manhã às 9 horas. Que o Brigache estava balançando. A gente já falava com alguns amigos próximos. Não posso dizer que diretor. Mas amigos próximos dos diretores. Sobre a possibilidade de um novo técnico. E aí já veio alguns nomes, por exemplo, ideias do técnico Zé Teodoro. Que fez um trabalho excelente no Santa no começo dessa década de 2010. E levantou o Santa Cruz. Me parece que ele está no ferroviário do Ceará. Um treinador cascudo. A ideia também de trazer treinadores emergentes. Mas dentro da filosofia do Santa, hoje, eu acho que seria necessário um treinador já rodado. Já com experiência. Mas tem o nome do Bolívar também. Que foi zagueiro do Internacional. Que treinou Vila Nova também. É um nome que está surgindo. Márcio Goiano. Que treinou aqui o Náutico. Que jogou aqui no futebol de Pernambuco. Outro nome que surge aí também. Então são alguns nomes novos que aparecem no mercado. E que o Santa está buscando contratar. Então são treinadores que estão no mercado. Mas que o Santa tem uma filosofia. Não pode fugir do orçamento. O Santa Cruz tem, hoje, um planejamento dentro. Das possibilidades financeiras do clube. Que não pode fugir dessa realidade. E até nomes no futebol de Pernambuco. De clubes que estão disputando o campeonato estadual. Estão na agenda. Por exemplo, o nome do Nilson. Treinador do Retro. Também está no radar do Santa Cruz. É um nome que pode surgir também. Quer dizer, o Santa, hoje, busca um treinador dentro de uma filosofia do clube. Que tenha um parâmetro financeiro. E dentro do que o Santa pode pagar. Para não ficar uma bola de neve a vida toda. E também nevendo. O clube não pode arriscar demais. Então, há uma determinação da direção do futebol. E dos membros do colegiado. Se ele é colegiado, na verdade, é um conselho diretor de futebol. Pode vir um treinador cascudo. Porém, há uma tendência de uma corrente que quer treinador emergente. Treinador que está buscando o seu espaço. Que está crescendo. Então, a gente vai ter que aguardar essa definição. Que vai acontecer nesta segunda-feira. Porque, obviamente, o Santa tem o jogo da terça contra a equipe do Cianorte. Que vale muito. Mas, dentro da filosofia e do trabalho que está sendo realizado. Com jogadores que já foram contratados. Jogadores que estão a caminho do Santa. Tem que ser um treinador, realmente, que conheça o futebol. E que busque trazer desse grupo, ou tirar desse grupo, o melhor para a equipe do Santa nesse ano de 2021. O principal objetivo do Santa, torcedor, é a terceira divisão. É a Série C. É sair da terceira divisão esse ano. Porém, tem o Campeonato Pernambucano, que vale muito. E tem essa Copa do Brasil, que vale muito dinheiro. Passou de fase a 1 milhão e 700. Ajuda muito nesse momento difícil que o Santa atravessa. Excelsior Seguras. Uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excelsior Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excelsior Seguros e saiba como receber a indenização. No ar ou na terra, com o Excelsior Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excelsior Seguros. Desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Olha, surgiu também o nome do Gilmar Dalpozo, que foi treinador do Clube Náutico Caparebe aqui. E que seria um treinador bem já rodado, já experiente. Não sei se para esse atual momento o Gilmar Dalpozo seria interessante. Não sei se um treinador com mais presença de área, aquele treinador que participa mais, um treinador mais intenso, que possa buscar, sei lá, uma maior participação no time do Santa. Eu diria que a questão de você ter hoje um treinador brigão dentro de campo, que participa o tempo todo do jogo, que gesticula, que vai lá. Isso também ajuda nesse momento. É um momento de formação. O Santa está sendo formado para esse ano de 2021, com os jogadores que foram contratados, os jogadores que estão sendo contratados, que já estão a caminho. Mas é a perspectiva hoje do Santa para definir tudo isso nessa segunda-feira. Não esquece, hein, galera, o like, o joinha, se inscreve no canal se não está inscrito, ativa o sininho, compartilhe o vídeo, deixe a sua opinião, é muito importante para a gente. Isso, valeu. E o seu comentário aqui, que eu estou pedindo o tempo todo, para você dizer qual treinador você acha que deve vir, quem você acha que deve ser o novo técnico do Santa. E também sobre a saída do João Brigatti. Valeu, fica na paz, que é com Deus. Grande abraço. Obrigado.